É preciso ter cuidado, pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver É preciso saber viver Pois é, descansou? Saber viver, saber viver Toda pedra no caminho, você deve retirar Você vai aqui, você vai aqui, você pode se arranhar Se o meio mal existe, você pode escolher É preciso saber viver 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 Tá bem? É preciso saber viver O tempo passa E com ele caminhamos todos juntos Sem parar Nossos passos pelo chão vão ficar Marcado que se for Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Novo em cada amanhecer Oh, marcado que se for Sonhos que vamos ter Porque todo dia nasce Novo em cada amanhecer Senhor e mestre Senhor e mestre Jesus Nós estamos reunidos Em teu santo e divino nome Te pedindo o teu auxílio A tua ajuda Os teus recursos Para esta noite Auxilia no Senhor A iluminar a nossa mente O nosso íntimo Na tua vontade Nos teus recursos Nos teus recursos do evangelho Que saibamos Senhor Nutrir o nosso coração Nosso pensamento O nosso íntimo Para caminharmos firmemente No teu caminho Que a verdade é a vida Agradecemos a todo Senhor Que em teu nome Trabalharam por nós Nesse dia Que possamos Todos juntos Unir pensamento E vontade Senhor Para mais aprender Para melhor servir Permita que os teus mensageiros Possam nos intuir Nos auxiliar Nos esclarecer Que possamos iniciar a tarefa No plano físico Agradecidos por tudo Que temos recebido Te pedindo humildemente Que esteja conosco Que fortaleça As barreiras magnéticas Desta casa Que encaminhe aos teus mensageiros Os recursos para amparar e socorrer E que todos os lares Que estão a distância Também em prece Que possam sentir e perceber Os teus recursos que chegam Mestre querido Que possamos iniciar a tarefa No plano físico Envolvendo ainda aqueles Que gostariam de estar conosco Mas que não puderam Ou que aqui não conseguiram chegar Ser conosco o Divino Senhor Hoje e sempre Graças a Deus Não tem gente pela primeira vez? Tem um rostinho que eu não conheço? Seja bem vinda Como que você chama? Terezinha Seja bem vinda Viu Terezinha? Nós vamos retornar O estudo do Livro dos Espíritos Nós estamos estudando A lei divina Ou a lei natural Nós já iniciamos Já trabalhamos Alguns pontos Algumas perguntas Já estamos na pergunta 621 Até mais Só que eu vou voltar um pouquinho Trabalhamos por último Na questão da lei divina ou natural Naquela página do André Luiz Peraí que eu tenho que abraçar uma mãe Uma mãe que retorna E que eu não fude ir lá ver o neném Obrigada Gente, é um Bernardo Um Bernardo que saiu daqui Né, Dani? Então, gente A lei divina ou natural Nós já iniciamos Trabalhar no tema E a espiritualidade é muito clara conosco Que a vontade divina É o do nosso progresso Da nossa paz Da nossa caminhada no bem Tem uma introdução do Emmanuel No livro Ave Cristo Que eu deveria ter trazido Mas depois eu vou trazer Emmanuel colocando pra nós Que que Deus quer de nós Que nós entreguemos o nosso coração Na fidelidade ao trabalho Na honestidade Na correção do nosso proceder Então, olha como que é fácil Seguir a lei divina Porque a lei divina Não pedirá de nós Nada que nós não tenhamos condições De fazer Jesus não está pedindo de nós Nenhum espetáculo de grandeza O alto não quer de nós O alto não quer de nós Sacrifícios E sim execução Do programa do Pai Estão lembrados do tema do Natal? Natal significa Renovação Jesus vem à terra Para executar o programa do Pai Em nosso favor Qual que é o programa do Pai? Que nós caminhemos com calma Com equilíbrio Cumprindo com os nossos deveres E essa lei Essa vontade do alto Nos foi revelada Sempre Desde que nós Iniciamos a nossa caminhada evolutiva Não somente como homens Não somente como espíritos Porque todos os reinos Estão amparados Mas como assim todos os reinos estão amparados? Se nós pensarmos no reino animal Com todas as agressões que o reino animal sofre Com tudo que ele passa Que é muito mais difícil A luta do reino animal é muito mais difícil que a nossa Mas ainda assim Se nós formos analisar Este reino está totalmente amparado Pela naturalidade da existência E mesmo embora Correndo do predador Tendo que se virar Em compensação tem aqueles que são tratados A pão de ló Não tem também? Ao mesmo tempo que tem um cachorrinho jogado Tem um outro que está totalmente socorrido Ah, mas onde que aquele que está jogado Está amparado pela lei? Na busca da experiência No crescimento individual do PI Então não existe desamparo Nem nos outros reinos Ah, mas e o vegetal Onde que ele está amparado? Onde que o reino vegetal está amparado pela lei, gente? Na própria evolução No desenvolvimento de adubos No desenvolvimento de química Que nos auxilia Que multiplica Os projetos de preservação Nunca se falou tanto Mesmo que seja um slogan Para poder tirar dinheiro da prefeitura Mesmo que seja Mas está o que? Se dando o primeiro passo Nunca se preocupou tanto com as áreas de reserva Então tudo caminha Para nos servir Nunca fomos tão amparados Nunca Em tecnologia Em filosofia Você estuda o que você quiser O que você determinar Então a lei divina Sempre nos amparou Nos profetas Olha gente Jesus da linhagem de Davi Olha, mesmo antes de Davi Quantos vieram? Quantos esclarecimentos Até que Jesus Pudesse pisar no planeta O próprio judaísmo Embora Jesus não tenha sido entendido Que eu até acho que ele foi muito entendido A gente fala que ele não foi entendido Mas é o contrário Jesus foi tão entendido Que era preferível tirá-lo do ar Vocês concordam comigo? O interesse humano Por sentir a extensão do sacrifício Que nós precisamos fazer Para que a lei divina Se cumpra plenamente Em nosso favor Porque os fariseus entenderam isso Entenderam Tanto que o julgamento de Jesus foi feito Com todo mundo presente? Foi gente? Com todo mundo presente? Não Que hora que foi feito o julgamento de Jesus André? Lembra? Quem lembra? A hora que as trevas se reúnem Que hora que é? Madrugada As portas fechadas Três horas da manhã Aqueles que poderiam realmente Opinar Aqueles que poderiam realmente fazer colocações Não estavam presentes Os mais sérios não estavam presentes Então eles sabiam que eles estavam fazendo uma coisa errada Senão não seria dessa forma Por quê? Pelo interesse humano O interesse partidário Então eles entenderam que a lei divina Queria algo mais deles Ou de nós Vocês estão acompanhando o que eu estou colocando? Nós sempre fomos amparados O judaísmo Representava O judaísmo O judaísmo mostrou As bases preparatórias Não só no judaísmo Foi consolidando até chegar no judaísmo O judaísmo mostrou claramente As bases O norte Para que aquele agrupamento O povo de Israel Os judeus Entendessem a mensagem divina Que ali então Nós iríamos cumprir Plenamente A lei Divina Tem lugares aqui na frente Tá Imaculado? Pode vir cá Tá claro gente? Podemos passar então Depois dessa introdução Qual que é a nossa dificuldade em seguir a lei divina? Por que que nós temos tanta dificuldade em seguir? O que que vocês acham? Mesmo sabendo que o que? Que vai dar errado, né? Nós sabemos que vai dar errado Quando nós não seguimos A lei divina Nós sabemos Que todas as vezes Que eu deixo o sangue esquentar Que eu deixo o leite derramar Nós sabemos que Terão um preço muitas vezes Que eu não quero pagar Não é verdade? Emmanuel coloca gente É o preço do sacrifício Olha lá o capítulo 52 Do Fonte Viva A nossa renovação Exige de nós Quase um sacrifício Para que nós possamos empenhar Na vontade do alto Por que que a vontade do alto Estabelece isso para nós? Porque que é a nossa paz Mesmo que inicialmente Comece apertada, doendo Ainda assim É o melhor Para nós Tá claro esse primeiro momento? Anteriormente a essa pergunta Nós trabalhamos No que que o André Luiz Está falando conosco Na introdução do livro Nosso Lar Vocês estão lembrados? Ele falando Ele está mostrando Apresentando para nós O livro Nosso Lar Não como uma experiência qualquer Mas como uma vivência dele No plano espiritual E que nós aqui na Terra Precisamos muito mais De espiritualidade Nós precisamos realmente de que? Da vontade Do alto Para que a gente não leia O livro Nosso Lar Ele faz essa fala Para que a gente não leia O livro Nosso Lar Achando Que é uma história Não é uma história Ele vai relatar O que ele passou Exatamente Passou por todas aquelas dificuldades Com detalhes ele relata Porque ele esqueceu De que? Da lei divina E é exatamente O que nós fazemos Nós damos valor A nossa lei A nossa Vontade E onde que nos leva A nossa vontade? Para o buraco Para a queda É muito difícil esquecer A nossa vontade Então nós teremos Então nós teremos que esforçar Um pouquinho mais Não é verdade? Olha lá Pode falar Ele vai falar Mas tem pessoas O Arle Que se fechar o olho Enxerga melhor Entendeu? Olha lá Pergunta 621 Uma vez que o homem Traz escrita na consciência A lei de Deus A necessidade Que ele seja revelada Nós Foi a pergunta anterior Que nós estudamos Onde está escrita A lei de Deus? Na consciência Se essa lei está escrita Na consciência Por que que é importante Que ela ainda seja revelada? Pelos filósofos Na própria tecnologia Vem mostrando o caminho Para nós Todo dia Nós somos alertados Por que então Que é necessário? Porque nós Menosprezamos Os avesos Nós Menosprezamos Nós sabemos Que nesse caminho Vai ser mais apertado Mas eu gosto A gente não fala assim? Mas eu gosto Ô fulano Esse arrozinho Tá muito gordo Põe menos óleo Não, mas eu gosto É assim Aí amanhã O fígado reclama Não é isso? As artérias Estão todas entupidas O médico pega um serrote Abre o peito E ainda reclamo de que? Ainda reclamo de Deus Não, ainda fala assim Não, mas Deus quer Deus sabe o que faz Quem falou que foi Deus? Foi ele que pôs gordura No seu arroz desse tanto não? Foi o Deus dele que ó Entenderam? Ô fulano come Põe menos óleo Né? Põe menos isso Vão Não, mas eu gosto assim O gosto fica diferente E fica mesmo E fica mesmo Não é verdade? Mas é o gosto do freguês Depois ele vai poder reclamar do serrote Abrindo o peito dele? Não, uai Ainda acha que Deus quer Ah, mas Deus Se Deus quiser É assim mesmo Porque Deus quis assim Não é verdade Deus nos quer em pé Trabalhando junto com os mensageiros dele A seara é muito grande E os trabalhadores? Poucos Então por que que ele vai querer que a gente adoece? Por que que ele vai querer a parte mais pesada pra nós? Pra que? Ou é fácil enfrentar um hospital? A fila do SUS Não, quando eu cheguei lá tudo andou Aham, então tá O serrote também anda Né? Olha lá Olha o motivo Ele a esqueceu E a menosprezou Deus quis que ela fosse lembrada Deus quis que ela fosse lembrada Porque Deus não pode ser esquecido Deus é vaidoso A gente precisa ficar lembrando dele todo instante É assim? Não Ele está nos lembrando Porque é melhor para nós Porque se nós ficarmos atentos As leis que nos regem Menos espinhos na nossa caminhada É um pai amoroso Cuidadoso Vocês acompanharam a diferença? Não é o alto que quer o nosso sofrimento O nosso sofrimento é cavado Por nós mesmos É muito diferente Então olha lá Deus deu a alguns homens A missão de revelar a sua lei? Sim Já tá lá a resposta E quais foram os homens Que Deus pediu pra revelar a sua lei? Aqueles que praticavam a lei Já estavam vivenciando E nós mesmos Ah Aqui ó Cada um que está sentado aqui ó É responsável para revelar a lei Cada um de nós Onde que nós vamos revelar? Onde? Lembra do nosso preâmbulo aqui? Lembra do nosso preâmbulo aqui? No nosso dia a dia Na maneira como eu arrasto uma cadeira É melhor não arrastar Na maneira como eu jogo um copo Como eu lavo um copo Como eu atendo um telefone Como eu respondo uma pessoa Como eu enfrento um problema A cada momento Nós somos o que? Os missionários Vocês tem dúvida disso? Eu não sei qual que é a minha missão Eu não sei se é uma grande creche Né? Eu não sei se é um grande orfanato Uma grande escola Tem nada de grande Né? Nós vamos começar o que? As pequenas coisas Ô gente Nós muitas vezes não damos conta De dois, três Que está conosco Às vezes nem da gente A gente não está dando conta Não é? Nós estamos querendo uma grande missão Não Por que que Jesus Abraçou a terra inteira? Porque ele foi o que? Cumprindo as pequenas Ah, então eu não vou ter pressa De cumprir as pequenas Por favor Né? Nós vamos nos preparando Quanto mais nós nos preparamos Mais nós vamos aliviando a nossa caminhada Por que que Paulo Abraçou a gentilidade? Porque ele já havia abraçado Os preceitos judaicos Ele já havia abraçado Íntegro Íntegro de caráter Servidor fiel Ele não conseguia tirar o espírito da letra Isso é fato Tanto que quando ele Viu Jesus na estrada de Damasco Que ele viu o quanto ele estava enganado No seu ponto de vista Ele chora Ele chora convulsivamente Podem conferir lá Ele cai do cavalo Se dobra E chora convulsivamente Por que? Ele não queria errar Ele não queria errar E ele entendeu Que ele estava Errando Vocês acompanharam? Ele já estava abraçando a missão dele No judaísmo Ele era um exemplo dentro do judaísmo Ele era um grande exemplo Ele representava o orgulho deles Que coisa né? Representando o orgulho E esse aí vai Abrilhantar nossas fileiras Vocês acompanharam? Então cabe-nos também o que? Ah, eu sou espírito Eu sou cristão Eu sou mesmo? Vamos ver se eu sou Olha lá Deus deu a alguns homens A missão de revelar sua lei? Sim, certamente Em todos os tempos Houve homens Que receberam essa missão São os espíritos superiores Encarnados com o objetivo de fazer A humanidade avançar Os apóstolos gente Que Solião gostava de falar Que são os assalariados né? O grupo que vem Para poder ajudar Jesus E que foram ajudados também Os apóstolos Enquanto Roma ainda estava Sacrificando cristãos Por mais ou menos 200 anos Relato de Emmanuel Eles ainda estavam No plano espiritual Sem encarnar Mais ou menos 200 anos Por que que o espírito igual Os apóstolos Os que entregaram De corpo e alma Que viveram O evangelho Vão ficar 200 300 500 anos Sem reencarnar Sem voltar a terra E nós Batemos lá e voltamos Os apóstolos Porque executaram De tal forma Que a humanidade presente Não demonstra Não mostram Nada Que vai acrescentar a eles Ou O Cristo acabou de vir 200 anos é pouco Então eu vou lá repetir De novo E ainda assim Emmanuel coloca Eles nesses 200 anos Mas Se preparando Para ver Onde é que vão atuar Tanto é que o Quinto varro Para ver Onde irão atuar Onde que eu vou entrar Para ajudar O quinto varro Não pede a volta Ele pede a volta Eles estão reunidos No plano espiritual E o quinto varro E o mentor fazendo O nome dele Agora eu não me lembro Fazendo uma palestra Chamando aqueles irmãos Conscientizando Do que que Roma Estava fazendo Aos cristãos E chamando-os A organizar a volta Para amparar Os nossos irmãos E aí o quinto varro Aproxima E pede para vir Para amparar O filho E os apóstolos Já estavam também Se organizando Para voltar E o Nosso irmão X O irmão X Humberto de Campos Ele tem alguns relatos De Pedro Com Judas É Tá Pedro Participando Pedro Chega na cidade Do Rio de Janeiro E verifica A queima do Judas E ele está presente E Judas está presente E E há o relato O quanto aquilo doia em Judas Doia né Doeu Porque ele fala Hoje Isso já não mais me incomoda Mas ele relata Que nós Ainda com o pensamento Preso lá atrás Não avançamos A lei divina Continua o que? Não representando muito Para nós Porque nós lembramos muito de Deus Que hora? Na hora de pedir Vamos falar bem claro Na hora de pedir Que a dificuldade A gente está envolto com ela Né? Na hora que dói Mesmo Ai meu Deus E agora? Meu Deus Me socorre Jesus Manda os seus mensageiros Manda Por favor Passando o serviço Para quem? Imperativo Ah é Manda Né? Olha lá São os espíritos superiores Encarnados Com o objetivo De fazer A humanidade avançar Quantos já vieram Com esse objetivo? Não foi o objetivo Da vinda de Jesus? Não foi o objetivo De Paulo Quem então Não tinha trocado o nome? Saulo Quando sai Da igreja de Jerusalém Lá na igreja de Antioquia Ou Antioquia Eu falo Antioquia? Porque me soa melhor Lá na igreja de Antioquia A mediunidade era clara Havia comunicações gente De voz direta O grupo tão homogêneo Tão bem sintonizado Irmãos tão empenhados Com o evangelho Que os fenômenos mediúnicos Eram naturais Está lá no livro Paulo Estevam Então veio uma comunicação Que a igreja de Jerusalém Ia passar por Muitas dificuldades Que previnisse Simão Pedro Então Pedro Paulo Eu vou falar Paulo Mas era Saulo ainda Paulo e Barnabé Saem da cidade De Antioquia E vai até Jerusalém Avisar Pedro Chegando lá Pedro tinha sido preso Já estava solto Que o Espírito foi lá E soltou Pedro Não sei se vocês estão lembrados disso Aí a igreja estava Totalmente desorganizada O fariseu Estava dominando a igreja Paulo e Barnabé Entregam o que Que eles haviam levado Para De donativos Para a igreja Para eles soerguerem Fica sabendo De tudo Tudo o que tinha acontecido Tiago Irmão de De João Já havia desencarnado Pelo golpe de espada E aí Paulo e Barnabé Voltam para a igreja De Antioquia Assim Com o coração arrasado Embora Nas mensagens Mediundos Já haviam sido avisados Quando eles saem de lá Paulo fala assim Barnabé Se nós não sairmos Para divulgar o evangelho De Jesus Em breve O evangelho de Jesus Não passará de breve De notícia Uma notícia comum Nós temos que nos organizar Se imaginaram Se ele não toma Para si Essa missão Essa responsabilidade Ele podia ter pensado assim Não Isso não é comigo não Né Barnabé Eles estão enfrentando Essas dificuldades Mas nós não somos Do corpo apostolar Né Isso aí é a missão de quem? Dos apóstolos Isso Mas aí eles já tinham saído Da igreja Eles estavam de volta A caminho Aí quando voltam Na igreja de Antioquia Eles atam E põem Foi um apóstolo Foi um apóstolo Isso Relata tudo que está acontecendo lá Estava já O farisaísmo tomando conta Por que? Não tinha independência financeira A A perseguição assolava Então todo mundo com medo Tiago Que era Também Do apostolado Com muito medo Das perseguições Porque Emmanuel É claro Tiago Amava Do sacrifício Fala não Ele Ele tinha medo Do sacrifício Então por medo Do sacrifício Que que ele fez? Eu vou contemporizar Com o fariseu Porque a igreja Tem que seguir A casa do caminho Tem que seguir Olha mas tinha que seguir É o do Cristo E não do fariseu Vocês entenderam? Ficou um pra lá e outro cá Não foi de todo ruim Que o trabalho assistencial Foi feito Mas quando chega no final Da reencarnação De Tiago Não sei se vocês lembram Desse episódio Em que Paulo Já havia apelado Para César Nos últimos Situações do livro Paulo Estevam Ele se encontra No porto E Tiago Franzino Paulo Franzino e Velho O que que diferenciava? O vigor A alegria Do trabalho E da luta Tiago Conseguiu perceber Tiago viu Paulo Apanhou muito mais Porque Tiago Aliás Tiago 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 Tem medo De sofrer A vontade De sofrer A vontade De sofrer A vontade de Deus A ideia A ideia de ir Na ilha de Chipre Aí ele começa o trabalho Isso é a primeira viagem Na primeira viagem Começa Indo tudo certo Tudo certo Chega em Neaparfus Chegou em Neaparfus Mas foi ótimo Instala a primeira igreja Com o apoio do Sérgio Paulo E aí dali Ele já Bom Já que aqui foi ótimo Nós vamos para Antioca de Piscídia Lá na Panfilha O João Marcos endoidou Que isso Nós vamos misturar com essa gente Lá é cheio de gente De todo jeito É por isso que nós vamos Olha lá que está o que? A missão E aí Barnabé Quando viu que o Que o João Marcos Queria voltar Que que você acha De nós acompanharmos O rapaz? Nós Ele olha Que que ele ainda fala A nossa missão Já saiu de lá De Antioquia Com roteiro Se nós deixarmos Para levar O Evangelho E Antioquia de Piscídia Daqui um mês Nós já poderemos Não realizar nada A vontade do Cristo É urgente Se você Sem hesitar Se você quiser Voltar com ele Eu não poderei Proibí-lo De forma alguma Mas eu sei Onde é que eu tenho que ir Olha Iria sozinho Se Barnabé não vai junto com ele Não, você está certo Além do mais Ele já está um homem Ele já está um homem E tem dinheiro Devido aos cuidados maternos Aí Barnabé ainda tem que ouvir Um beliscão Pois é, o dinheiro Quando não bem Organizado Não bem administrado Olha só Porque talvez Pelas facilidades Que o rapaz Sempre encontrou Na hora que foi Para dormir no chão Na hora que foi Para poder Comer só uma frutinha Do caminho Não deu conta De que? De cumprir A missão E Paulo iria sozinho Esse vigor Que falta em nós Agora Paulo aprendeu isso onde? Onde que Paulo aprendeu isso? Primeiro Anterior ainda Você acredita Dora? No judaísmo No lar No lar Que era o que? Judaico Profissão O lar Preocupava Em dar profissão Ao filho Não sabia o dia de amanhã Quem que pode viver sem disciplina Sem profissão? Quem? Na educação Do lar E religiosa Ele não aprendeu isso Agora eu estou adulto Agora eu vou conseguir Não Teve o que? Disciplina Infância Por isso que as vezes A pessoa fala Nossa você está exigindo muito Dessa criança A hora de exigir é na infância Depois que passou a infância Exatamente No lar Que é o primeiro ponto O lar e a religião Pode falar Dora Quando ele conheceu Abigail e Estevão Ele já estava com a sua base pronta Ele já estava com a base pronta Tanto que ele tinha sede de paz Porque ele lia Ele estudava Mas ele não conseguia entender O amar a Deus Sobre todas as coisas Onde que estava isso? Como que é isso? Porque tirar o espírito da letra Tem que dar um passinho a mais Eu tenho que querer sintonizar com a vontade Desse aqui Enquanto eu olho para os meus interesses Enquanto eu olho para a minha vontade Eu não consigo ver a vontade do alto Vocês acompanharam? Eu vou escolher a minha profissão O que é que eu quero com essa profissão? O que é que eu quero? Primeira coisa que eu quero Hoje em dia vocês não querem não? Só eu? Ah Uma boa conta Não é isso? A manutenção da família Não é? Às vezes até mato que a gente devia Né Sojão? Às vezes a gente trabalha morrer Né? Não tem... Não é isso que a gente quer? Eu escolho a minha profissão Primeira pergunta que eu devia fazer a mim mesma O que o alto quer com a minha profissão? Nós perguntamos isso? Que colaboração eu darei? Porque o dinheiro vai vir Isso aí é inevitável É inevitável Ele virá Virá, não tem como não vir Onde há trabalho, há riqueza Não tem jeito de ser diferente Não é verdade? Mas nós nos perguntamos Eu serei faxineira Que que o alto espera de mim nessa profissão? Que eu faço o meu melhor Que contribuição eu darei? Como profissional, como gente, como irmã Vocês estão acompanhando? Paulo já tinha essa preocupação Quando foi Que eles saíram De Antioquia Para começar A jornada aos gentios E que foi falado, gente Dentro da igreja A voz Houve o fenômeno de voz direta E falou Barnabé E Saulo são os escolhidos Olha, por vários motivos Saulo chora de emoção Mesmo com o meu passado cruel Jesus dignou-se Em me chamar para o trabalho Ele confia em mim Eu me tornarei digno do amor dele Podem ler lá Olha a emoção dele E ir, gente Dormir no mato Enfrentar rios caudalosos Para atravessar Sem muitas vezes Nada, 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 nada Aí Por que Que foi ele? Ele tinha profissão Todo lugar que ele fosse Ele mesmo fala Todo lugar que nós formos, Barnabé Nós poderemos trabalhar Para não sermos pesados a ninguém Hoje eu entendo A prudência do meu pai A prudência do lar Em me preparar para Uma estrutura forte As mãos ainda não estavam calejadas Quando ele saiu da casa do pai Quando ele saiu do cinedro Mas calejaram no deserto Se preparando para Nós temos medo do trabalho ficar Pesado E hoje, gente Nós podemos fazer o nosso trabalho ficar mais leve São as máquinas A tecnologia Nós podemos e devemos utilizar Porque nós vamos aumentar a vida útil do braço Mas Não é verdade? Antigamente não tinha isso não E ele não titubeou Eu irei Cumprir A missão Então nós também temos que descobrir a nossa missão Né? Tá claro? Nós não podemos falar mais dessa pergunta Vocês querem falar? André Luiz chega no plano espiritual Ele começa a entender A dinâmica do plano espiritual Por que que ele começa a entender a dinâmica do plano espiritual? Porque quando ele saiu de lá Ele já não era uma filomena qualquer Tá claro? Então quando ele chega Que ele vê A dinâmica da cidade, nosso lar E é apresentado para ele cada setor Naturalmente o que? Ativou Despertou Exato E imediatamente ele percebeu o que? Opa! Eu tenho que transmitir Para que? A humanidade avançar Olha Se nós lermos Estudarmos Verdadeiramente As obras E vivermos Gente Nós vamos passar lá em nosso lar só para ajudar Se nós realmente vivenciarmos Porque esclareceu tudo para nós Vem Jesus E nos ensina A amar Vem os outros livros E nos mostram Olha a dinâmica que você vai entrar se você amar Tem jeito de dar errado? Vamos ser sinceros Tem jeito de dar errado? Ah não Filó Mas depois que eu comecei a ler e estudar Estou tendo que pular muito Vamos pular É melhor pular Não é verdade? Que é sinal que vai dar certo Tá claro gente? Olha o André Luiz imediatamente sentiu o compromisso Eu preciso Eu preciso passar Eu sinto Sentiu a necessidade de transmitir Em favor dele Em favor dele Em favor Em nosso favor Onde é que o André Luiz foi beneficiado Pablo? A hora que ele transmite Só vocês lembrarem aqui ó A oportunidade de retornar ao lar Hã? A oportunidade de retornar ao lar Isso O que mais? Ah É isso que eu queria mesmo Ele está preparando A humanidade ó Ele não vai reencarnar? Quando ele reencarnar já tem livro Mostrando o plano espiritual Claramente Ô Filomena você está enganada Você sabe por que? Porque se você pegar a divina tragédia Ô gente O plano espiritual está Estampado Na divina tragédia Vocês já viram? Vocês já pegaram? Já reconhece Só que o André Luiz A misericórdia divina é tão grande para conosco Que traz para nós o que? Filosoficamente Mas se você pegar uma página Vai, ó Dá uma olhada lá Dante Vocês já viram falar no Dante? Ele sai do... Exatamente Antes da inquisição gente Ele sai do corpo E viu Tudo aquilo Olha a coragem A clareza desse companheiro Em transmitir Porque poderia ter pago com a vida Naquela época Abraçou a missão E a gente faz tão pouco, né? Dessas... Dessas entregas Então vamos seguir para não ficar cansativo Eu estou cansando vocês? Não tenha dúvida O inverso também é verdadeiro O inverso também é verdadeiro Se nós seguirmos Jesus Se nós seguirmos O que está sendo dado a nós Olha as alegrias que nós vamos ter no plano espiritual, gente Olha a alegria de... Dos cristãos quando eram comidos no circo Agora não tem leão para comer a gente mais não? Não é? Não precisa de leão mais não Não precisa de leão Não é verdade? Quem que é o leão hoje? Quem que é o leão, gente? Hã? Não O filho do homem não paga imposto Vocês estão pagando impostos? Eu não pago imposto, não Eu contribuo Jesus não fala assim? Olha que é muito Daí a César que é de César e a Deus que é de Deus Não é? Jesus não fala? O filho do homem Não paga imposto Por que que é que nós estamos pagando imposto então? Porque nós não somos filhos do homem Porque é leão Então nós ainda Estamos deixando doer Hoje em dia Jesus pagou para ele E para Pedro Vocês quiserem o meu carnê também? Tem eu com Jesus aí? Né? Está doido? Já é muito que eu pago Vocês entenderam? Jesus paga o dele E o de Pedro E todo mundo olhando Filho do homem não paga imposto É a maior tranquilidade Ninguém entendeu do desprendimento O que é dar a César O que é de César Não adianta São leis Serão cumpridas E o outro leão? O que é que é o leão então? Onde é que está o outro leão? Tudo que eu ainda não trabalhei Eu não venci Eu estou deixando o que? Me tirar do sério Eu estou perdendo a minha paz Glória a Deus nas alturas Paz na terra Paz na terra Aos homens de boa vontade Paz na terra Jesus veio Para que nós Dominássemos o leão Não é matar o leão Dominar Ah não Filomena Mas só espíritos Muito evoluídos Que conseguem Vai então Vão evoluir então Nós estamos aqui não é para isso? Nós temos que colocar um termômetro na nossa casa né? Fazer uma lista lá e colocar lá O que é que eu quero vencer hoje? Hoje Ou então observar né? Um emocionômetro Põe um emocionômetro lá na nossa casa Tem uma época que nós fizemos emocionômetro aqui Não sei se vocês lembram Emocionômetro Como que foi a minha emoção hoje? Como eu controlei? E dá uma nota para nós De 0 a 10 Não pode mais ir no vermelho Tá? De 0 a 10 Quanto nós conseguimos? Vamos fazer isso gente? E outra coisa Muitas vezes nós achamos Que estamos sob controle E a mente rodando O mesmo problema O tempo todo Então não está administrado Você está comprando um infarto Você está comprando um outro problema. Tá? É raciocinar. Opa, isso eu não posso resolver agora, vou resolver depois. Ó, não, não é agora. Porque senão não vai adiantar. Eu acho que está resolvido, mas a cabeça rodando no mesmo lugar. Isso não é solução não. Tá claro? Olha lá. Aqueles que pretenderam instruir os homens na lei de Deus, não estavam algumas vezes enganados e frequentemente não fizeram com que se transviassem por meio de falsos princípios. Kardec era estudiosíssimo. Ele sabia dos falsos profetas. Mas uma coisa, gente, nós temos que entender. Muitas vezes o companheiro ou a companheira não é falso profeta porque quer. Muitas vezes a pessoa não erra porque quer errar. Entenderam? Por exemplo, Moisés conduziu o próprio Judas. Moisés traz os dez mandamentos. Conduz o povo para a terra prometida. Dentro do código civil, quanta coisa tem lá que nós não podemos utilizar hoje. Mas ele estava errado? Não. Ele tinha que passar orientações. Se vocês procurarem, tem instrução de quê? As instruções daquela época salvaram aquele povo. Instruções sanitárias. de lavar a mão, de tomar banho. Fazia parte do código civil. A base de hoje. Exatamente. Então não estava enganado. Olha, agora vamos lá para o nosso irmão lá de Meca. De Meca. Hein, gente? Como é que ele chama? Começou, Emmanuel que fala. Não sou eu, não. Começou também o quê? Tudo muito bem. Então ele não errou porque ele queria errar. Vocês entenderam? Então nós temos que ter esse cuidado. E Jesus é muito claro. Que levantar-se-ia falsos cristos e falsos profetas. E que o amor de muitos, que até mesmo dos escolhidos se esfriaria. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar o quê? Na missão. No objetivo. A filomena pode estar errando. Eu é que não posso errar. Na vontade do Pai. E o meu seguidor eu tenho que seguir é o Cristo. Não é o encarnado que eu tenho que seguir. Porque às vezes a gente vê o encarnado errando e a gente fica decepcionado. Não é? Nós não temos que decepcionar porque o encarnado errou. Porque o nosso mestre é Jesus. Ele não erra não. É pra gente. Exatamente. Então Kardec sabia disso. Guiado num caminho que ele interessa por ele. Que ele interessou, que ele enxergou, que ele não deu conta de ver diferente. nós é que vimos assim. Você já ouviu falar que problema bom pra resolver o do outro? Não é verdade? Você olha o problema de uma pessoa e você fala assim, ó. Você resolve assim, 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 assim. Tudo. E às vezes nós temos um balbozinho pra resolver. E a gente não resolve da gente. exatamente isso. A gente fica mais racional pra resolver o outro. Exatamente. Dói menos. Entenderam? Então Kardec coloca essa pergunta porque ele conhecia, ele estudava a nossa trajetória. mas nós temos que ter clareza que em tudo nós podemos retirar o melhor. Olha como que Paulo de Tarso é inteligente. Procurai os melhores dons e eu ainda vos mostrarei algo ainda melhor. Então mesmo que pareça que estão errando, deixa eu ver se tem alguma coisa boa. Vocês acompanharam? Mesmo que pareça que esteja errada. Ali tem alguma coisa boa. Outro detalhe. Se o alto está permitindo entenderam? Tem alguma coisa aí. A espiritualidade não dorme. Tem um fim útil. Tá claro isso? Pra gente não achar que tá tudo errado. Não, mas aquela religião lá é assim. Toda religião é boa para o seu seguidor. Senão nós vamos fazer com o espiritismo igualzinho nós fizemos com o judaísmo. Quem estava dentro do judaísmo já se bastava. Vocês entenderam? Nós não podemos estar dentro da doutrina espírita que tem o compromisso de reviver a vontade do Cristo. nós nos bastarmos e não socorrer o próximo. Que essa é a nossa missão. A missão passa para a humanidade. A missão passa a passo para a humanidade. Foi o que João Marcos não conseguiu entender. Ele amava o Cristo. Mas os princípios que ele aprendeu com o judaísmo ele não conseguiu dar o passo. Ele voltou. E sabe o que Paulo fala com ele? Olha, ô João Marcos, não se esqueça que a caminhada para o Cristo se dá por fileiras. E aquele que se desgarra terá que chegar bem por conta própria. Vocês imaginaram? Aquele que se desgarra da vontade do alto terá que chegar bem por sozinho. E pode comungar com todo mundo que está aí. Claro. Vocês entenderam? Um une o outro. Um fortalece o outro. Suporte. Você queria falar? Nós temos que unir, né? A intelectualidade e a inspiração. É o cérebro e moral. Não adianta eu crescer o cérebro sem gelatar o sentimento. Tem que puxar. Olha lá. Aqueles que não são inspirados por Deus e que levados pela ambição se disseram portadores de uma missão que não tinham. Certamente puderam desviá-los. Entretanto, como eram de fato um homem de gênio, mesmo no meio dos ex-ensinados, muitas vezes encontram-se grandes verdades. E outra coisa. Eu estou falando. Falando aqui igual o pobre na chuva, não é isso? querendo uma entradinha no céu, não é? É ou não é? Aqui, vocês vão acreditar em tudo que eu falo? Hã? O que vocês têm que fazer? Conferir? Deixa eu ir lá ver se Paulo falou isso mesmo para João Marcos. Está na página 300 e pouco. É, uai, tem que ser. Porque até que você chegar, você vai ficar com preguiça. Que eu já sei. Né? Deixa eu ver se realmente esse negócio da nossa... É, Paulo Esteve é fininho. Deixa eu ver se realmente é sacrificial, se Emmanuel fala que realmente é sacrificial a nossa ascensão espiritual. Não preciso ler o Fonte Viva todo dia, não. Capítulo 52. De repente a escada é esse. É, uai. Hoje a gente tinha, eu frequentava uma casa que eu gostava muito, por sinal, gosto das pessoas ainda. Aí tinha uma moça até nova, nós éramos mais ou menos da mesma idade. Aí um dia ela chegou e falou nossa, mas eu fui conferir. Ela achou que ela ia me ofender de ter ido conferir. Pelo contrário, eu fiquei satisfeita. Porque de repente eu posso estar inclusive errando e você vai me ajudar. porque nós estamos aqui o quê? Aprender juntos. Eu não tenho nenhuma pretensão de saber mais que vocês. Você está sentado aí, de repente você já deveria ter trocado comigo e eu aí escutando você. A gente pode revisar. O que vocês acham? Vamos, maridinha, esse ano que vem é você? A sua equipe te assessora não, muito melhor. Que isso? Você pode requisitar. Não é verdade, gente? Vocês acompanharam? Então é a nossa busca. Nós precisamos buscar. Se nós quisermos que a nossa missão seja realmente executada e que nós sejamos felizes, o íntimo satisfeito, a consciência tranquila, o que eu quero para a minha família? O que eu quero para mim? O que eu quero para a minha casa? Para a minha religião? Eu estou buscando uma religião para quê? Só para a gente saber que tem plano espiritual? Não. Olha, mesmo quando nós estamos errando, o alto tem toda a calma conosco. Olha como que os espíritos responderam? Que benevolência? Olha, eles podem ter lançado errado, eles podem ter desviado. Como que eles não falaram assim, olha, mas tem inteligência, por que eles não raciocinaram? Por que nós aceitamos a ideia do outro? Porque a gente gosta de pôr a culpa no outro, não é? Por que nós aceitamos a indução do desencarnado? Eu caio porque o desencarnado me induz. Eu gosto da ideia. Se eu não gostasse, eu não teria aceitado a ideia. Gente, quantas pessoas já desanimaram de frequentar esta casa porque quer colocar a culpa na obsessão e obsessão a gente tem que o que? Cuidar, cuidar do obsessor, cuidar do obsessor com isso aqui, que a espírita está mostrando para nós. Mostrar o caminho, eu tenho que mudar para que eu ajude o obsessor também a mudar. porque o obsessor está nos ajudando. Exatamente. O obsessor é igual a mim. Eu sou igual a ele. Eu preciso saber que então você quer quem. Exatamente. Esse é o nosso compromisso. Buscar a vontade do alto. Buscar a inspiração superior. A inspiração superior a todo instante. Vocês já perceberam? Olha, às vezes você quer fazer uma coisa, aí você quer fazer, a sua cabeça quer fazer, mas o seu coração fala assim, não. Seu íntimo pede não, eu quero, eu quero construir o salão, quero muito, mas o meu coração não pede para construir o salão. Aí o que você faz? Não, vou esperar. Eu quero fazer essa viagem, mas o meu coração fala, não, não vai agora, não. O que você faz? não, mas eu quero, eu estou sentindo uma inspiração, mas eu quero. Eu quero de qualquer jeito, eu planejei tanto. Não é assim? Aí, eu estou o quê? Perdendo a inspiração. Vocês acompanharam? Então, vamos ficar com o recado? Vamos escutar mais. Vamos ver realmente, vamos sentir qual é a vontade. Não fica colocando a culpa no outro, não, ó. no outro que está enganado, se o outro está enganado, o que eu tenho que fazer? Dar o meu melhor, exemplificar. Mas sempre seremos nós, seremos nós, que vamos exemplificar? Sim. Porque é nós que queremos. Não somos nós que queremos a missão? Vamos lembrar de Paulo, que foi? Vamos lembrar de Madalena, que entra no vale com os nossos irmãos? Vocês estão acompanhando? Nós hoje podemos escolher onde nós queremos executar. Alguma dúvida? Teremos uma... Teremos não. Faremos uma boa semana? Faremos. Aqui, ó. Inspirados. Por Deus. Né? Então vamos escutar mais um tiquinho? Vamos. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares que me deixou. Quero voltar a um churro, dentro de estavas comigo. Quero sentir o amor uma mãe que牛 que nosetu... Quero sentir o amor aрыza, não pode morar. Quero sentir o amor avar. Quero sentir o amor e o amor a integrity ter o amor e a carne e a carne a carne a centimetra e a carne Não posso morrer Quando a lembrança me faz Adobrecer Sabe que a espada da dor Entre meu ser Tu me carregas nos braços Tu leva-me com teu abraço Se com minha alma chorar Te amo de ti Pura, Senhor, eu te dou Pura, Senhor, eu venho aqui Pura, Senhor, eu te dou Não posso morrer Pura, Senhor, eu te dou Pura, Senhor, eu venho aqui Pura, Senhor, eu te dou Não posso morrer Tantas lembranças eu quero esquecer Deixe-me vazio em minha alma Pura, Senhor, eu me ver Pura, Senhor, eu te dou 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 Pura, Senhor, vem aqui Pura, Senhor, eu te dou Pura, Senhor, eu te dou Mestre, Senhor, Senhor, eu te dou Pura, 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 Senhor, eu te dou Amarmos a tua disposição, sermos úteis, sermos tratados, o que for da tua vontade, abençoe ó Senhor, todos os setores desta casa, toda a comunidade que lidamos, no plano físico e no plano espiritual, em especial nós te pedimos, pelos nossos administradores públicos, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, ajude-os a perceber a tua vontade, ajude-os a perceber o compromisso maior com o alto e que nós todos tenhamos o melhor a oferecer em teu nome, celeste amigo, que possamos interromper este momento, oferecendo também o melhor do nosso coração, as equipes em serviço nesta noite, te pedimos humildemente Jesus, a permissão para interromper a tarefa no plano físico, te pedindo sinceramente, entre em nossa vida e em nossos lares, ser conosco, hoje e sempre. Gente, os passistas por favor, eu vou só lembrar que tem gente que está vindo pela primeira vez, nós gostaríamos.